Está pronta para ser degustada mais uma edição das Jornadas de Gastronomia até 27 de outubro, regressando de 1 a 3 de novembro no Centro de Exposições de Cruz. A inauguração decorreu na sexta-feira, 25 de outubro, com uma visita aos vários produtores de arroz, artesãos e restaurantes presentes. O dia encerrou com a stand-up comedy de Fernando Rocha. Tasquinhas, teatro infantil, dança contemporânea, animação musical com os três bairros, oitentamente e the 90s, são algumas das propostas deste evento, que é dedicada à gastronomia tradicional ribatejana e aos sabores do arroz. Até 3 de novembro, há mais uma edição da Feira do Livro e a exposição de Construções de Lego, The Last Brick. Entre 29 de outubro e 3 de novembro, decorre o terceiro Festival de Balonismo, onde será apresentado o maior balão de ar quente de passageiros do mundo, com capacidade para 34 pessoas e 2 pilotos. O time de mostrar para 55 pessoas e 3D outras para cinema, Legenda Adriana Zanotto